Música No bloco anterior a gente viu alguns dos assuntos trazidos pela Emater na Casa Institucional da Expo Inter 2021. Agora a gente volta para lá para conferir mais detalhes. A Emater está orientando aos agricultores a utilizarem da melhor forma possível os pulverizadores. Guilherme, como o produtor pode fazer corretamente essa utilização? Bom dia. Em matéria então, junto com a Secretaria da Agricultura, realizam inspeções nas propriedades, nos produtores, com caráter de orientação educativo. E chamado de inspeção de pulverizadores, é um programa estadual. Nesse trabalho, o que se quer é que o produtor possa aplicar de forma segura a questão de saúde dele. Então, equipamentos de proteção individual, a gente orienta o produtor a utilizar e a ter os equipamentos de proteção. No equipamento de pulverização, os técnicos da Emater vão observar se o equipamento está aplicando corretamente. Então, a vazão, a pressão correta, dependendo do tipo de aplicação que o produtor terá que fazer na sua lavoura. Bem como o tipo de bico, os filtros, a questão de entupimento de filtros, a qualidade da água. Todo o processo que envolve uma boa pulverização para que ela vá atingir no máximo o alvo. O alvo pode ser uma erva daninha, pode ser praga, pode ser doença na lavoura. Mas o importante é que o produto chegue no alvo e não ocorra deriva, que é o processo de desvio, ou reduzir bastante a deriva. Isso é importante ambientalmente, mas também economicamente. Então, é um trabalho muito importante e sério, porque a deriva, além de aumentar os custos, ela pode ocasionar problemas ambientais e problemas econômicos para vizinhos, por exemplo. Se um produtor de soja aplica, por exemplo, mal algum produto que possa afetar uma fruta, o vizinho pode ter danos. Então, esse processo todo é orientado através do que se chama inspeção, o programa de inspeção de pulverizadores. Não é fiscalização, é um processo orientativo. Os colegas vão ver também as questões de segurança do trabalho, da aplicação, filtros, bicos, vazamentos, tudo isso. No final, o produtor recebe um relatório mostrando o que ele precisa melhorar, ou peças que precisam trocar. Então, esse é o trabalho que vem sendo feito e ele se baseia também, junto com esse trabalho, cursos de capacitação no que a gente chama tecnologia de aplicação. É que envolve todo o processo de aplicação de produtos, desde tipos de bicos, tipo de pulverizadores, etc. necessários é o tipo de aplicação que o produtor tem que fazer. E isso em função de instruções normativas hoje que tem no Estado. Por exemplo, na questão de herbicidas hormonais, mais conhecido o produto 2,4D, hoje com a instrução normativa da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, prevê a capacitação do aplicador. O aplicador tem que ter um curso e a Imatera é uma das entidades que está fazendo curso para os agricultores, né? Nesse sentido. E já envolve essa questão toda dos cuidados que a gente chama de tecnologia de aplicação, cuidados ambientais e também de saúde. O produtor que ficou interessado, ele pode procurar a Imatera? Onde é que ele encontra mais informação a respeito? Sim, o produtor deve procurar o escritório da Imatera, local, e aí ele vai acionar as equipes que estão fazendo as inspeções. Então, é uma coisa que está crescendo, isso já é feito praticamente no mundo inteiro, e repito que não é um caráter fiscalizatório, mas sim orientativo. Marcelo, e nessa geodésica, o que nós temos? Bom, a geodésica é uma proposta de estufa, né? Que a gente faz nesse formato porque ela é bem mais resistente à questão das tempestades, né? Não sofre tanto. E aqui, nessa geodésica, é um espaço que nós estamos com umas parcerias, né? Nós temos a ICB Bioagritec, né? Que é uma empresa que trabalha com micro-organismos. Nós temos a questão dos pós de rocha, também nós temos uma parceria com alunos da pós-graduação da URGS, né? E também com a BIOC, que trabalha a questão da compostagem, né? Então, aqui é um espaço que nós vamos estar recebendo pessoal e mostrando um pouco esses aspectos importantes desse casamento entre essas três questões, né? Que é o pó de rocha, né? O mineral, o micro-organismo e o composto, né? Porque eles, a inter-relação entre esses três, formam a base da cadeia trófica, que vai melhorar as plantas e, por consequência, a nossa saúde, né? Quando consomem essas plantas. Então, é isso aí, é mostrar um pouco isso aí. A nossa ideia desses parceiros é trabalhar justamente isso, né? Essa cadeia trófica que inicia na rocha, no mineral, passa pelos micro-organismos e vai adubar a planta, vai melhorar a planta. Todas essas informações o agricultor pode conseguir junto aos nossos escritórios em qualquer momento, não é? Sim, isso. Pode procurar o escritório municipal, né? Que essas informações serão repassadas para a pessoa que tenha interesse. A Emater anunciou a primeira estimativa para a safra de grãos 2021-2022 na Casa Institucional no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a 44ª Expo Inter. Durante a Expo Inter, a Emater apresentou a estimativa inicial da safra de verão 2021-2022. O levantamento dos dados foi realizado no período de 9 a 21 de agosto de 2021. Segundo a pesquisa, a cultura do milho, com aumento de área plantada, deve registrar aumento de produção e produtividade. Na cultura do arroz, a previsão é de queda na produção. No feijão, apesar de queda na área, a expectativa é de aumento na produtividade e na produção. Milho-cilagem, apesar de uma pequena queda na área plantada, também deve registrar aumento na produção e na produtividade. Já a soja, com aumento de área plantada, tem previsão de queda na produção e na produtividade. A área total dos principais grãos será de mais de 8 milhões de hectares, com aumento de 3,41% em relação à safra anterior. A produção deverá registrar aumento de 1,69%, chegando a 33 milhões 660 mil toneladas. As duas notícias boas, uma é que a condição climática prevista, é previsão, é estimativa que nós temos, então, em cima disso, nós temos o desejo que isso se consolide, de que a informação de que as condições climáticas não têm grandes dificuldades no momento, e nós esperamos que isso se consolide. E aí nós temos, como grande notícia, a área de milho, que ela, pelo terceiro ano consecutivo, nós estamos retomando a área, que ela já foi muito maior no Estado, mas isso é um motivo de nós comemorarmos esse avanço da área de milho, principalmente também com a produtividade. Então, o produtor está compreendendo de que nós temos, os dois cenários são favoráveis. Agronomicamente, todo mundo sabe da necessidade e a importância do milho, certo? Na rotação de culturas, solo, pragas, de todos os tipos, a necessidade da rotação. Porém, o produtor sempre observa a questão econômica. E nesse ano, nós temos, então, um cenário que lhe é favorável ao produtor, nós temos mecanismos de comercialização que permitem com que o agricultor estabeleça o preço, quanto ele quer receber do milho, numa negociação antecipada. Então, todo esse cenário é favorável. Nós temos uma preocupação em relação aos custos, quer dizer, houve uma elevação, e isso exige mais daquele tripé que nós, que a Emater trabalha, que é gestão, profissionalismo e planejamento. Esse é o tripé da sustentabilidade do negócio do produtor. E, principalmente, num ano onde nós temos, então, a elevação dos custos, nós temos que ter a gestão como uma preocupação bastante grande, para que você possa ter tranquilidade ao longo dos anos com a atividade agrícola. Durante a semana, na casa da Emater na Expo Inter, foi lançado o livro Meliponicultura Básica para Iniciantes. A autora, que é doutora em Ciências Agrárias, pesquisadora e coordenadora do setor de meliponicultura da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Gêna Souza, falou sobre o livro. O livro de Meliponicultura Básica para Iniciantes é um apanhado de informações bem básicas, técnicas, que visa fomentar o desenvolvimento da meliponicultura racional, que é a meliponicultura que diz a respeito das técnicas ou técnicas para a criação das abelhas, de forma técnica, de forma correta e de forma produtiva. Esse é um dos objetivos da meliponicultura racional. Além disso, todo meliponicultor é um conservacionista por natureza. Se ele está criando abelhas para a produção, ele também está conservando os animais, que são importantíssimos para o ecossistema. Então, nós estamos concluindo pesquisas a respeito dos meles produzidos aqui, das própolis também, e estamos observando que existem muitos compostos fenólicos, flavonoides e outros compostos também, que são característicos aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos um própolis que é aromático e esse própolis só existe aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos descobrindo muitas coisas importantes que vão contribuir para o desenvolvimento da atividade aqui no Estado e também no Brasil, porque a atividade tende a crescer muito. A EMATER, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e a Singenta, apresentaram os resultados do projeto de apoio emergencial aos produtores de leite na Expo Inter 2021. O evento contou com a participação da secretária Silvana Kovati e do chefe de gabinete da Secretaria, Erlita Eixeira, e do presidente da EMATER, Edmilson Pelizzari. Os resultados foram apresentados pelo diretor técnico da EMATER, Alencaro Rugeri, e pelo analista agropecuário e florestal da Secretaria, Valdomiro Rás. Dentro das ações que a extensão rural tem na área social, ambiental e econômica, essa ela veio com um caráter social, mas que ela teve um reflexo econômico bastante importante. Então, as ações que a EMATER faz, aonde envolve a área social, é fundamental, uma ação social é fundamental. Assim como o exemplo de parcerias, a extensão rural vive de compor parcerias. Tanto é que é um processo educativo e as parcerias também têm esse sentido. E aí, a Singenta, a Secretaria da Agricultura, do Estado, os municípios, todos envolvidos, nós tivemos a possibilidade da distribuição disso para um público que tem lá uma produção de leite, que tinha produção de leite em um determinado volume e isso fez com que a gente atingisse os produtores com excelente resultado. Então, aqui, eu posso dizer que foi uma ação social com um belo resultado econômico, aonde envolveu diversas parcerias e a Singenta foi, digamos, quem possibilitou essa ação de um caráter social que envolveu todas as outras, os outros elos de produção. Esse trabalho de parceria com a Singenta aqui no Estado do Rio Grande do Sul, ele foi de extrema importância naquele momento, que além da pandemia que a gente estava vivendo, teve aquele grande evento da questão da estiagem. Então, a gente precisava estabelecer alguma coisa de socorro aos nossos produtores do Estado do Rio Grande do Sul. E, principalmente, aqueles produtores que trabalham na bacia leiteira do Estado do Rio Grande do Sul, que simplesmente perderam tudo o que tinham plantado de milho, tanto para a produção da silagem ou também na produção de milho-grão. E a gente precisava, de alguma forma, socorrê-los. E aonde, então, a Singenta, sabendo dessa dificuldade que a gente estava enfrentando no Estado do Rio Grande do Sul, nos ofereceu um apoio, um suporte, para que a gente pudesse socorrer esses produtores. Então, eles vieram com a proposta de fazer uma doação, então, de 20 mil sacas de sementes de milho, para que a gente pudesse fazer esse atendimento. Foi um momento de muita atividade, um momento que a gente precisava, de fato, contar com todo o suporte da nossa IMATER e também dos colegas da Secretaria da Agricultura, para a gente poder montar todo esse processo, toda essa logística, de fazer a entrega da semente lá na propriedade desses produtores. E os resultados, a gente viu agora com a apresentação do nosso diretor técnico da IMATER, o Alecar, que foram fantásticos. Deus também nos beneficiou, que no momento que a semente de milho chegou na propriedade, voltaram as chuvas, e foi possível, então, a gente ter uma produção significativa com essa semente que foi doada pela Singenta. E no próximo bloco, vamos aprender a fazer uma receita da Cozinha Show da Expo Inter, pão de milho com inhame. A gente já volta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho